Você gosta de aventura? Curte uma experiência off-road, mas não abre mão de conforto, segurança e muita tecnologia? Então, meu amigo, você agora vai ficar ainda mais feliz, porque a Ford acaba de trazer para o Brasil o SUV Bronco Sport. O ícone de aventura chega com muitas armas para abrigar um segmento de SUV raiz e com inúmeras possibilidades de vencer essa saudável guerra. O Ford Bronco Sport vem com motor 2.0 litros EcoBoost com 250 cavalos de potência e transmissão automática de 8 velocidades. Para mostrar suas garras nas trilhas, o veículo apresenta um repertório recheado de equipamentos e novidades exclusivas para quem curte aventura. Quando se fala de off-road, o Ford Bronco Sport, com sua tração 4x4, pode enfrentar qualquer tipo de aventura, com seu seletor para sete tipos de terreno. Normal, Eco, Escorregadio, Esporte, Lama, Terra, Areia e Rochas. Para maior performance nas trilhas, o veículo também traz diferencial blocante e vetorização de torque, novidades no segmento. Quando o tema é segurança, o Ford Bronco Sport esbanja a categoria, com 9 airbags, alerta de colisão, com assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, dentre outros itens. Com pouco mais de 4 metros de comprimento por 2 de largura, o Bronco Sport tem um ângulo de entrada de 30,4 graus e de saída de 33,1. Além de piloto automático com stop and go, o Bronco Sport também tem assistente de manobras evasivas, controle de faixas e farol alto automático. O novo Ford Bronco Sport traz vidro traseiro com abertura independente e sistema de gerenciamento de carga. O modelo que a Ford está colocando no mercado brasileiro tem apenas uma versão e não possui opcionais, a exceção da cor. O Bronco Sport tem teto solar e o vidro traseiro com abertura independente, uma facilidade para a colocação e retirada de bagagens. Realmente, a Ford traz uma boa opção para o segmento SUV de aventura e vai mexer com a concorrência. O programa Bahia Motor já recebeu seu veículo para testes e, em breve, estaremos mostrando mais detalhes do Ford Bronco Sport. Tchau, tchau, tchau.